Oi! O que você está com ele? O que? O que? O que você está com ele? Tudo bem? Eu preciso de um lítio. oi Nina faz bichinho pra moça Nina filha isso que te tia Nina Nina esse colho de arroz aqui dá pra mim esse não divide por mim Nina dá o bolinho quer voltar pro tempo? opa peraí troco peraí vamos gentil oi 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 oi